Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Eu espero muito, muito que sim. Olha só, gente, eu estou aqui, né? Josias, né? Isabel, Confecções, Cama, Mês e Bama. Eles trabalham com imensa variedade. Eu sempre mostrei eles aqui no canal. E eu vim aqui atualizar o vídeo, trazer as novidades que eles têm pra vocês, tá certo? Eles trabalham com imensa variedade, com muita mercadoria barata. Então vamos conferir aqui comigo. Fica até o final do vídeo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá certo? Olha só, gente, vamos iniciar pelo sorro de cama. Amiga, esse sorro de cama é de casal, é? Casal. De casal. Fica de quanto? Nove reais. Nove reais. Ele é que tecido? É tecido poliesto. É tecido poliesto, gente. Fica de nove reais de casal. E ela tem imensa variedade. Olha só a quantidade de estampa, cores, tá certo? Vejam só. Esses também são os de casal? De casal. Todos eles aqui são os de casal, certo? Fica de nove reais. Ok? Em polieste. E ela também tem de solteiro. O de solteiro fica de quanto? Sete reais. Sete reais. Também é em polieste? É, poliesto. Também é poliesto. Ela tem imensa variedade também, assim, estampas. Box. Esse aqui é pra cama box. Fica de quanto, amiga? Dez. Dez reais pra cama box. Também é em polieste? Poliesto. Polieste. E esses? Esse aqui é o casal normal. Casal normal. Foi o que a gente mostrou, foi? Isso. Tem ele de retalho. Tem de retalho. Com elástico. Fica de quanto? Fica de seis reais. Seis reais de retalho, né? De elástico. Olha assim também, fica de seis. Ela também tem assim, ó, gente. De retalho, que fica de seis reais. Esse aqui é o de elástico, né? Esse é o de elástico. Esse é o de elástico. De seis reais. E esses? Casal com elástico, dez reais. Casal com elástico, de dez reais. Olha a imensa variedade, gente. Porque ela tem cores. Olha a estampa. Esses todos são? Todos são. Com elástico de dez. Tem o solteiro. Ah, ela também tem assim, gente. De solteiro. São esses, né? É de elástico, é? Elástico. Fica de quanto? Fica de oito reais. Oito reais, gente. Eles são de elástico, de solteiro. Toalha de banho. Toalhas de banho. Fica de quanto? Nove reais. Nove reais as toalhas. Ela tem várias cores. Também tem toalha de mesa. Toalha de mesa. Seis cadeiras, dez reais. De dez, de seis cadeiras. Tem o lençol box. O lençol box. Fica de quanto? Treze reais. Treze reais o lençol box com elástico. Tem mais toalha, né, amiga? De banho. Coalha de banho de treze reais. Tem esse outro de três, ó, gente. Ótima elas. Essa é de doze. E essa aqui fica de doze, né? Ela tem muita variedade de cores. Elas vão de pacote. Ela é de quatro cadeiras. De? Clássico. De quatro cadeiras. Essa era de dez reais. Dez. Essa era de seis cadeiras. Treze reais. Essa é de três, né? E essa é de dez. Tem essa aqui. Transparente, né? É, transparente. Tá de dez. De dez. Aquela é transparente. Tem a de tecido. Quatro cadeiras. De oito reais. Quatro cadeiras. De oito de tecido. As fronhas. Fronhas. Tá de seis, um par. Seis reais e um par. Isso. Kit de banheiro. Esse kit de banheiro é de quanto? Tá de oito reais. Oito reais. Três peças. Esse é o kit de passadeira. Ah, esse aqui é o kit de passadeira. É, tá de dez. De dez. Lençó de casal com as fronhas. Lençó de casal com fronhas. Fica quanto? Quinze reais. Quinze. Dez. Essas aqui são as variedades que ela tem de fronhas, né? Que vem a pareinha por seis, né? Isso. Tapete. Ah, ela também tem tapete, ó gente. Tapete de porta. Amém! Tá de quanto o tapete de porta? De dez reais, ó gente. O tapetinho de porta. O lençó de solteiro. O lençó de solteiro tá de quanto? Com a fronha tá de dez reais. De dez reais com fronha. Esse tapetinho aqui de cinco reais. Tapetinho assim, ó gente. De porta tá de quanto? Cinco reais. De cinco reais, como tá bom o preço. Tem a toalha de cinho. Tem a toalhinha. Tá de quatro reais a toalhinha. Toalhinha de quatro. E a de banho tá de doze. E a de banho de doze. De doze reais. Com o personagem, né? A de banho também. Tem o kit de cozinha. Kit de cozinha tá de quanto? Doze reais. Doze reais, ó gente. Kit de cozinha. Ela tem muita variedade de cores. Ela tem panos de prata. Tá de quanto, amiga? Vinte reais com doze peças. Vinte reais com doze peças. A manta, vinte e dois. Manta de vinte e dois. Aí ela também tem assim, ó gente. A gente tem pelúcia. Ó, variedades ela tem de pelúcia. Olha só. Muita variedade. Tá de quanto, amiga, eles? Tá de oito reais. Oito reais, gente. Muito bom, olha. Muita variedade ela tem de oito. Olha só, gente. Ela entrega instrução transportadora. A partir de quantas peças, amiga? A partir de cinquenta peças. A partir de cinquenta peças ela já envia, viu? Entra em contato com ela, faça suas compras. Ela entrega tudo certinho. Entra em contato com ela, gente. Ela só não faz correios, viu? Mas a gente faz sensorinha e envia correios. E os apps de venda dela tá tudo certinho. Oitenta e um nove nove três zero quatro cinco cinco meia sete. Oitenta e um nove 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 meia quatro cinco no um doze, viu? Esses são os dois apps de venda. Ela fica aqui no calçadão, setor verde, rua cá. Rua que, né? Bolsa vinte e um ao vinte e oito. Se você já amplinca um cartãozinho, entra em contato com ela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.